Conseguiu entrar tranquilo dessa vez, hein, Paulo? Opa, deu certo hoje, meu. Tá me ouvindo aí? Conseguiu me ouvir aí? Deu certo. A imagem e o áudio toquei pra você, gente? Beleza. Tá me ouvindo aí? Tô conseguindo me ouvir aí? Tô, tô conseguindo ouvir. Até a voz do rapaz do vídeo aí. O vídeo é bom, mas a voz dele é um pouquinho tensa, não é? É verdade. Boa, terrível. Deixa eu fechar o WhatsApp que tava aberto aqui. E aí, o que vocês acharam dos dois vídeos da evolução aí dos computadores? Vocês acham que evoluiu muito? É bastante. Demais. Absurdo, né? O que era lá atrás? O NA, o Gantt e tal. Era tudo bom. Eu achei bom. Foi aqui a computadorzinha da Apple, o primeiro lá. Precisa que as máquinas de escrever. Diferente pra caramba, né? Aí é aquele negócio, né? Se a gente contasse há 50 anos atrás, pros nossos pais, avós, que a gente chegaria ao ponto que a gente chega hoje, um notebook, um celular que se altera com a mão, eles falaria, não, pode internar no manicômio, que isso aí é doido, né? Ia falar isso mesmo. Não, falaria na hora. Da mesma coisa que eu tenho certeza que coisas que daqui a 20 anos vão acontecer, a gente vai se surpreender muito. Porque, por mais que a gente tenha uma imaginação fértil, cara, tecnologia, é impressionante o nível de desenvolvimento e agilidade com que isso acontece, né? Então, era só pra vocês terem a noção mesmo, é onde começamos e onde chegamos. Vamos falar um pouquinho aqui de introdução eletrônica, né? Sobre energia. O porquê que eu adiantei um pouquinho isso? O eletrônico a gente veria lá na frente. A gente vai ver lá na frente, a fundo, na realidade. Mas vocês concordam que o nosso computador não funciona sem energia? Concordo. Não funciona sem energia, não tem como. Então, a gente tem que saber, pelo menos, como que essa energia chega e como que ela se comporta. Porque, senão, como que eu vou entender algo que funciona à base de energia, sendo que eu nem sei o que ou como se comporta a energia, né? É verdade. Por isso que eu passei pra vocês esse videozinho aí. Vocês viram lá explicando o que é corrente alternada, o que é a corrente contínua, né? Viu? O que você entendeu, Richard? A diferença entre a corrente alternada e a contínua? Diz aí pra gente. Aqui, no caso, a corrente alternada, né, que eu entendi lá, é a que, por exemplo, os elencos vão, os uns estão indo ou estão voltando. É tipo quando eles ficam meio doidos, né? E a corrente contínua, quando eles estão seguindo só um caminho, só. Segue só um caminho. A alternada, inclusive, vocês vão ouvir falar muito assim, ah, a energia chega na minha residência com a frequência de 60 hertz. O que seria 60 hertz? Significa que durante cada ciclo, se não me engano, cada segundo, está passando 60 vezes indo ou vindo aquela corrente por ali. Já quando a gente fala de corrente contínua, ela só vai ou somente vai estar vindo. Ela é continuada. O que que isso vai estar influenciando no funcionamento do computador? A energia que vem da tomada, ela é alternada. Então, esse gráfico aqui mostra muito bem pra gente. Vamos entender que abaixo dessa linha principal do gráfico está o polo negativo de energia e acima está o polo positivo. Então, a corrente que ela vem alternada, ora ela vem positiva, ora ela vem negativa, ela vem variando. E quando essa variação é muito grande, é quando acontece, às vezes, até a queima dos equipamentos. Só que praticamente todo equipamento hoje eletrônico, todo eletrodoméstico, ele tem alguma forma de proteção. Por exemplo, a fonte do nosso computador, que é responsável por receber a energia da tomada. Ela tem os fusíveis. Se ocorrer uma variação acima do que é permitido para entrar no computador, algo que vai danificar, estoura o fusível com o objetivo de não passar essa tensão para dentro do computador. Então, assim, é uma forma de segurança. Mas é sempre que esse fusível consegue salvar o nosso computador? O que que vocês acham? Às vezes não, né? Acho que às vezes não sova, não. Às vezes não, cara. Eu já peguei computador que estourou o fusível, mas antes de estourar o fusível, a tensão que passou foi tão grande que literalmente queimou tudo lá dentro. Quando eu falo de queimar, de deixar as placas tudo pretas mesmo. É literalmente queimar, sabe? Então, assim, não é 100% eficaz. Mas tem uma eficácia muito boa. Muito boa mesmo. Então, até chegar na fonte, essa corrente que vem é uma corrente alternada porque ela veio da tomada. A fonte recebe essa corrente alternada e transforma ela em corrente contínua. Aí vai ser aquela corrente que vai entrar com tranquilidade no nosso computador, que não vai estar variando e que vai para cada peça. Vamos pensar, por exemplo, uma peça que recebe 12 volts. Pensa se der uma variada e, em vez de 12, chegar a um pico de 40, 50 volts dentro dela, 50 watts. Vai estourar tudo, né? Vai destruir o que tem ali dentro. Então, assim, a fonte é extremamente importante e fundamental não só por distribuir, mas pelo fato dela estar mandando o que é necessário. Sem alteração para mais ou para menos. É claro que essa sem alteração acaba que tem, às vezes, uma variaçãozinha mínima, né? Mas não é nada que vá estar danificando o nosso computador, não. Então, a corrente é considerada contínua quando não altera o seu sentido. Ou seja, é sempre positiva ou sempre negativa. A gente vai ver que lá na fonte ela tem os fios de diversas cores, né? Vermelha, verde, amarelo, que cada um vai uma tensão positiva e tem vários fios da cor preta que são todos negativos. A gente vai estar aprendendo esse aula específica de fonte. Então, aqui está o gráfico. Com o tempo passando, esse gráfico mantém sempre contínuo. Está vendo que ele não faz aquela curva igual ao outro, variando para cima e para baixo? Então, essa seria a nossa corrente contínua. A entrada da energia, a gente já falou como que ela funciona, né? Vem da tomada, a fonte recebe e transforma. Agora eu vou estar passando para vocês, para finalizar a aula, uma atividade que vocês vão estar fazendo. Justamente falando sobre corrente. Vocês vão explicar para mim a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Vocês vão dar exemplos para mim de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, que utilizam corrente contínua. E também exemplos daqueles que usam a corrente alternada. Pode fazer pesquisa se for necessário, não tem problema, tá? Atividade fundamental para a gente garantir que houve um entendimento e que a gente pode passar para frente. Se vocês conseguirem me enviar hoje, eu vou estar disponível até às nove para auxiliar, se vocês tiverem dúvida. Tanto nessa atividade, quanto em alguma coisa que a gente viu na aula, alguma dúvida que vocês tiveram dos vídeos, tá? Estou à disposição. E vocês vão fazer essa pesquisa aqui também, que é para a próxima aula. Façam uma pesquisa sobre os principais componentes eletrônicos utilizados na placa-mãe e qual a função de cada um desses componentes. Próxima aula a gente vai estar falando um pouquinho disso. Você fala esses componentes aí, é o capacitor ou... Isso, o capacitor é um deles. Capacitor, transistor. Então, vocês podem fazer uma pesquisa na internet que vocês vão ter acesso aí a todos e a função deles. Aí, a próxima aula a gente vai começar. É o inverso, em vez de eu dar a aula, vocês vão dar para a gente. Beleza. Vocês que vão falar o que é cada um. É bastante importante, viu, gente, essa questão de energia. E, assim, é bastante importante essas atividades que eu faço. Eu peço para vocês fazerem com bastante seriedade. Porque é elas que eu vou corrigir, vou estar olhando e falar. Não, posso prosseguir com essa turma que eles realmente entenderam. Até aqui está 100%. Ou, senão, eu vou falar. Não, algo que eu passei ficou falho, vamos retornar para garantir aprendizagem. E qualquer dúvida, é durante a aula, tira durante a aula. Ah, tive uma dúvida aqui, duas horas da manhã, manda lá no grupo, lá. Dúvida que quando eu ver ela, ou eu retorno. Ou eu coloco ela na próxima aula para a gente ver no início da aula, tranquilo? Beleza. Vou estar finalizando aqui, então, a parte de vídeo. Façam essa atividade e eu estou disponível até às nove para acompanhar e tirar qualquer dúvida, tranquilo? Beleza, então. A próxima aula de vocês agora é na segunda. Vai estar continuando junto com a outra turma. É até bom, quando a turma é maior, vocês vão ver que a troca de informações é maior. A aula rende mais. Então, segunda às 19 horas, aguardo por vocês. Beleza? Beleza, então. Falou? Tudo de boa, ótimo fim de semana para vocês. Eu também. Obrigado.